Item 28, processo 48.500, 50, 41, 2008, 4, 3. Pedido de reconsideração interposto pela empresa Energia, IPSA, em face da resolução autoritativa 3.705 de 2012, que alterou o cronograma de implantação e a data de início de suprimento da usina eólica Quixaba, otorgada a central eólica Quixaba, SA, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energia, 798 de 2010. Diretor relata o doutor Antra Pepitone. Na 38ª reunião pública ordinária, realizada em 9 de outubro de 2012, a diretoria colegiada da ANEL decidiu alterar o cronograma de implantação da central geradora eólica denominada Quixaba, fixando o início da operação comercial até 22 de agosto de 2012, bem como autorizar que o início do suprimento previsto no CER, que é o Contrato de Energia de Reserva, associado à participação da eólica Quixaba no leilão número 3, seja deslocado para a mesma data. Essa decisão, senhores diretores, foi consubstanciada da Resolução Autorizativa 3.705, datada de 9 de outubro de 2012. Inconformada, A ENEGIMP protocolizou, em 5 de novembro de 2012, pedido de reconsideração. E o que a ENEGIMP solicitou? Três pontos. Primeiro, o reconhecimento e o cômputo no cronograma de implantação dos dias de atraso decorrente do atraso na publicação do ato de outorga. O reconhecimento e o cômputo no cronograma de implantação dos dias de atraso decorrente do atraso da expedição da declaração de entidade pública. E o deslocamento da data de início de suprimento para o dia 25 de outubro de 2012. Em 26 de novembro de 2012, foi sorteado o relator da matéria. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria examinou, inicialmente, esse caso, no meio do parecer 476, de 2012, mas foi ainda quando autores, quando opinou pela possibilidade de postergação do início do suprimento e alteração do cronograma. Trata-se aqui de um novo requerimento do agente. Em relação a isso, a procuradoria examinou apenas essa proposta sob aspectos de legalidade e entendeu que ela está em condições de ser deliberada pela diretoria. Sobre a tempestividade, os senhores diretores, a análise foi feita e a conclusão é que o pedido de reconsideração merece conhecimento. Quanto ao mérito, trata-se de pedido de reconsideração interposto em face da Resolução Autorizativa 3.705, que alterou o cronograma de implantação e a data de início de suprimento da usina eólica Quixaba, otorgada à Central Eólica Quixaba, por meio da portaria do Ministério de Minas e Energias, 798, de 2010. Destaca-se que se vem consolidando na jurisprudência administrativa deste colegiado entendimento segundo o qual pedidos de alteração de cronograma somente devem ser providos nas seguintes hipóteses, quando caracterizada a excludente responsabilidade do agente pelo atraso, ou quando apresentada a motivação suficiente do pedido, identificada a conveniência e a oportunidade da alteração devido ao interesse público, e a ausência de prejuízo a terceiros, mediante a regular observância dos compromissos comerciais assumidos pelo agente. No caso, em apreço, constata-se que a recorrente apresentou três fundamentos para o seu pedido de alteração de cronograma, atraso na emissão do ato de outorga, atraso na obtenção do licenciamento ambiental e atraso na obtenção da declaração de utilidade pública das áreas destinadas à instalação de transmissão de interesse restrito da Central Geradora. No voto condutor que resultou da emissão da resolução autorizativa 3.705, de 2012, hora recorrida, o então relator, doutor Edivaldo, com apoio na nota técnica da SCG 336, registrou que a autorizada alega que houve um atraso de 154 dias para a emissão do ato autorizativo, com relação à data prevista no cronograma do edital de leilão. O prazo do atraso, contudo, não pode ser imputado somente ao poder público, visto que o empreendedor contribuiu para a sua ocorrência, pois enviou a documentação referente à ratificação do lance, a garantia de fiel cumprimento e a constituição da SPE, com até 102 dias de atraso em relação ao estabelecido no edital. Aqui, senhores diretores, vale fazer uma observação que o empreendedor alega 3 pontos. Então, a gente já tem o entendimento que a dupla e não se aplica, eu vou restringir aqui a análise ao atraso na emissão da autorga. Então, o agente pleiteia 154 dias, foi feita essa análise à época, onde entendeu que para se emitir a autorga precisava-se de 3 documentos, que seria a seguinte documentação, ratificação do lance, garantia de fiel cumprimento e constituição da SPE, e que o agente deu causa 102 dias de atraso em relação ao estabelecido no edital. Nesse sentido, só lhe foi conferido 52 dias de excluente responsabilidade. De fato, conforme sustentado pela SCG, em sua nota técnica 336, dever-se-ia reconhecer apenas 52 dias de atraso em função de atos do poder público, haja vista que a própria recorrente teria dado causa 102 dias dos 154 pleiteados. Ocorre que, senhores diretores, mediante o exame da documentação apresentada em anexo ao pedido de reconsideração, verifica-se, ao contrário do que sustentado pela SCG, o atraso decorrente de atos da própria recorrente foi de apenas um único dia. Com efeito, tanto a retificação do lance, quanto a documentação de constituição da Sociedade de Propósito Específico, a SPE, foram, na realidade, protocolizadas na ANEL, até mesmo antes das datas previstas no edital nº 3, 2008, sendo que o aporte da garantia de fiel cumprimento ocorreu com apenas um dia de atraso. Conforme verifica-se dos autos, a retificação do lance foi efetivamente realizada, protocolizada em 3 de março de 2010, folha 1310 dos autos, e não em 24 de março de 2010, como inadequadamente considerado pela SCG em sua nota técnica. A diferença é tamanha que minha, de dados, nós estamos discutindo aqui entre 3 de março e 24 de março, que a minha assessoria cuidou de obter junto à SCG esclarecimento quanto à divergência encontrada. Foi então verificado que a área técnica realizou o exame dos autos exclusivamente por meio do SICNET, que é o Sistema de Informação de Controle de Processo. E como a imagem da retificação do lance não apresentou a data de seu protocolo, foi considerada a data de cadastramento do documento do SICNET, e não a data do efetivo protocolo. A documentação de Constituição da Sociedade de Propósito Específico, SPE, foi, conforme recibo de folhas 1309 dos autos, apresentada a Comissão Especial de Licitação nessa ANEL em 12 de março de 2010, e não em 14 de junho de 2012, como também na advertida e equivocadamente considerou a SCG. Novamente, verifica-se a inadequada utilização da data de cadastramento do documento no SICNET, e não a data do efetivo protocolo na ANEL. Então, nesses dois casos, senhores diretores, o que aconteceu na instrução processual, à época que subsidiou a decisão aqui do colegiado, a área técnica, ela empregou a data do cadastro do documento do SICNET, e não a data de protocolo desse documento na ANEL. Esse que é o motivo aqui do reparo. E, por sua vez, o aposta garantia de fiel cumprimento, realizado efetivamente em 30 de março de 2010, portanto, com um dia de atraso em relação à previsão editalice. A gente pode constatar essa data na folha de número 1.357 do processo. Também foi equivocadamente considerado pela SCG, como realizado em 14 de junho de 2010, devido à nova e incorreta utilização da data de cadastramento do documento no SICNET. Então, entende-se que os erros cometidos na análise e na instrução do processo devem ser corrigidos. E a tabela 1 abaixo sintetiza os eventos e as respectivas datas de sua efetiva realização. Então, nós temos na primeira coluna aqui a data do edital, a data que foi considerada na instrução, e já que está justificado o porquê considerou-se essa data, é a data do SICNET, e a data comprovada de efetivo protocolo aqui na ANEL. O que conduz, então, a um dia de atraso, onde a data do edital para o aposta garantia era dia 29 e foi efetivada dia 30. Então, de fato, ela teve um dia de atraso. Então, daqueles 154 dias, na realidade, remanescem como excludente de responsabilidade da empresa 153 dias, que é o que está pacificado aqui no colegiado pelo atraso da outorga. Dessa maneira, entende-se que dos 154 dias de atraso na emissão da outorga, prevista para 20 de abril de 2010, mas expedida apenas em 21 de setembro de 2010, apenas um único dia deve ser descontado, uma vez que dê corrente de atraso da própria recorrente, que foi o atraso em protocolar a garantia de fiel cumprimento. Assim, deve-se reconhecer o lapso de 153 dias como atraso decorrente de atos do poder público e, portanto, excludente da responsabilidade do recorrente. De start, haja vista que o cronograma deólica Kixaba, fixado pela portaria 798 de 2010, originalmente prevê o início de operação comercial da 1ª à 6ª unidade aerogradora até 15 de junho de 2012 e da 7ª à 12ª unidade geradora até 1º de julho de 2012, pode-se deslocar tais marcos para até 1º de novembro de 2012 e 1º de dezembro de 2012, respectivamente. Verifica-se, todavia, que a recorrente inicialmente pleiteou o deslocamento do início da operação comercial deólica Kixaba para 1º de outubro de 2012, sendo que, quando da interposição do pedido de reconsideração, alterou o pedido para 25 de outubro de 2012. Conforme visto, o reconhecimento do lapso de 153 dias como atraso decorrente de atos do poder público, excludente de responsabilidade da recorrente, já autorizada o deslocamento do cronograma, inclusive para a data posterior àquela solicitada pela recorrente, sendo, portanto, desnecessário ao deslinde do feito analisar os argumentos apresentados quanto a atraso na emissão da declaração de utilidade pública. Com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48.500.005041.2008, dígito 43, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Energimp em face da resolução autorizativa 3.705, de 9 de outubro de 2012, e no mérito, dá-lhe provimento para emissão de resolução autorizativa como a minuta anexa, a fim de alterar o início da operação comercial da 1ª a 6ª unidade geradora eólica aqui da usina Kixaba para 1º de novembro de 2012, da 7ª a 12ª para 1º de dezembro de 2012, ou até efetiva entrada em operação comercial da usina, o que ocorre primeiro, bem como autorizar a alteração da data do início de suprimento previsto no contrato de energia de reserva, o ser associado à participação de eólica Kixaba no leilão número 3, 2009, de forma a concatená-la com o início da operação comercial acima previsto. Acho que aqui na decisão, eu vou fazer um reparo, senhores diretores, que como a data já é passada, a gente já sabe o limite, já sabe quando essa usina entrou em operação. Então a gente tem condições de que isso é preciso em reconhecer a data de entrada em operação, tendo os limites amparados por excludentes de responsabilidade, 1º de novembro, para a 1ª a 6ª unidade geradora, e da 7ª a 12ª, 1º de dezembro de 2012. É o voto. Em discussão? Bem, aqui, deixa eu ver se eu entendi. Esse procedimento que a SCG adotou nesse caso, só foi nesse caso, ou ela adota esse procedimento de olhar a data que foi juntada, que foi protocolizada lá no, que foi cadastrada no SICNET, ou é a data do protocolo? Afinal de contas, esse é um procedimento específico nesse caso, ou é uma prática? Olha, eu não tenho como responder se é uma prática. Não deveria ser. Nesse caso, identificou-se um equívoco, que no recurso, na reunião que tivemos com o empreendedor, ele mostrou, efetivamente, quando protocolou aqui, nos autos a gente confere que foi protocolado naquela data, e aí descobrimos esse equívoco. Talvez pelo volume de documentos que ocorrem na área, não que justifique, mas que tem na área ou no nosso protocolo, levou a esse equívoco. Mas acredito que não é uma prática da área. Acho que aqui foi uma situação isolada, em que, infelizmente, incorremos nesse erro. É porque o que você falou, na verdade, ele explica, mas não justifica, porque realmente, se usarmos essa prática, quer dizer, aí é um erro, talvez, conceitual, que deve ser corrigido. Agora, se não adotamos esse procedimento, e por que que nesse caso foi adotado, realmente é uma coisa que merece uma explicação, no meu modo de ver, mais convincente. Não acho que seja relevante para o encaminhamento do assunto, não, porque, pelo que eu aqui compreendi, restou absolutamente comprovado que a data correta é a data que foi alegada pelo agente, portanto, aquela data que foi cadastrada no SIC, não é o que importa, o que importa é o que deu entrada aqui. E aí, estou entendendo, então, que aqui nós estamos cuidando de precisar melhor qual é o tamanho do atraso da emissão do autógrafo, à medida em que, na outra decisão, já se venceu a questão de que, uma vez comprovada essa questão do atraso, está sendo reconhecido como excludente de responsabilidade. Agora, eu fico com a outra dúvida, é o seguinte, pelo que eu entendi, o agente fez um pedido inicialmente para uma determinada data de outubro, e depois ele retificou essa data, no pedido, para 25 de outubro. Como você disse, se hoje já sabemos qual é a data, talvez fosse melhor precisar, porque também eu fico em dúvida, se ele pediu para 25 de outubro, ainda que tenha excludente que justifique mais, se a gente deveria, por conta própria, estender além do que ele pediu. Se ele pediu até 25 de outubro, devemos reconhecer até 25 de outubro. É, o Romeu, eu já tenho aqui a resposta, aqui essa instrução, a conclusão saiu como se fosse de 2013, o que viesse a ocorrer primeiro, para não voltar a matéria para o colegiado, já que ele tem um prazo mais longo. Mas o despacho 3.355, de 24 de outubro, lá da SFG, declarou a operação comercial desses empreendimentos em 25 de outubro de 2012. Então, o período está anterior ao que abrange a excludente, então a gente já pode ser preciso e declarar aqui 25 de outubro, que foi o pleito retificado pelos agentes. Aí vem a 5 de outubro. Eu vou ajustar aqui o dispositivo. Tá. Ok. Em votação, voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. E proclama, então, que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconciliação interposto pela Energino PSA, em face da resolução autorizativa 3.705, de 2012, e no mérito, dá-lhe provimento para a emissão da resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de alterar o início da operação comercial das 1ª até 6ª unidades aerogeradoras da eólica Kixabá para 1º, não, para 25 de outubro de 2012. Não é isso? Tá. Nos termos aí do voto encaminhado pelo Dr. André. Próximo item.